Seja o melhor, e o sucesso acontecerá naturalmente na sua vida. Simples assim. Não dá pra inventar nada, cara. Seja o melhor. Não importa o que você tá fazendo, e nem onde você esteja, entregue-se. Não me interessa mensagem, não me interessa absolutamente nada, tudo vai esperar. Por quê? Porque esse é o presente. E o presente a gente tem que viver intensamente. O passado você não move, e o futuro a gente planeja. Então seja o melhor. Você foi feito pra marcar. Você foi feito pra ser destaque. E destaque é alguma coisa diferente, superior. Destaque é aquilo que sai do lugar comum. Assim é você. As pessoas aí fora, algumas, se satisfazem com qualquer coisa. Outras, é isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não. Você que é o melhor. Porque afinal de contas, Deus fez você pra ser cabeça e não cauda. Mas o que eu tô falando de ser cabeça e não cauda, não importa nem você ser rico não. Você é servente, é o melhor. É assessorista, é o melhor. É pedreiro, é o melhor. É professor, é o melhor. Onde você está, o que você faz, você é destaque. O fruto do trabalho enriquece. O fruto do trabalho é muito nobre. Se você chegar lá e for entregar um produto medíocre, mais ou menos, não faça. Você tem que entregar o melhor. Se não ficou bom, joga no lixo e faz outro. Aceita o prejuízo, mas entrega o melhor produto pro cliente. Você ser o melhor e você ter ética e você cumprir com o que é prometido, você ter uma vida pra construir amigos e abrir portas e jamais fechar portas, faz toda a diferença. Se você não levar segurança, se você não levar credibilidade, se você não mostrar que você é o melhor, ninguém quer estar do lado de ninguém que é fraco, ou que é pior do que você. Eu quero me associar a quem é melhor do que eu, pra eu aprender mais, pra eu crescer mais. E isso é, na escada da vida, é assim que você tem. Você tem que procurar pessoas melhores que você, pra você se conectar. Fuja das pessoas pessimistas, negativas. Aquelas pessoas que não vão agregar pra você, cara, não são seus amigos, desculpa. Pessoa que encosta em você pra falar mal da vida dos outros, pra se martirizar da vida, pra reclamar da vida. Só vai te, não vai te levar pra lugar nenhum, vai te piorar o seu estado emocional. Então você tem que se desconectar dessas pessoas. Ou você faz um convite pra ela, cara, vamos mudar o papo? O que você acha da gente fazer um curso, hein, esse final de semana? Vamos fazer um curso diferente? Ao invés da gente ficar aqui bebendo até se desligar? Vamos nos ligar e nos conectar em alguma coisa nova que possa trazer um futuro melhor pra nós e pra nossa família no futuro? Simples assim, e começa a convidar as pessoas a mudarem o status quo da sua vida. Seu propósito aqui nessa terra é pra você ser destaque. Você tá aqui pra brilhar no meio de tanta gente que não quer nada com trabalho, tanta gente ruim de serviço, tanta gente incapacitada. Você tá aqui pra ser o melhor. Onde Deus tem te colocado, onde você tem trabalhado, onde você tem sido plantado. Pode ser assessorista, pode ser pedreiro, pode trabalhar na companhia de limpeza urbana, ele pode trabalhar em qualquer área da empresa. Onde ele chega e o que ele faz, ele é o melhor. Você foi chamado pra ser superior e diferente. Você foi chamado pra brilhar. Você foi chamado pra ser destaque. Então, sabe o que acontece? As pessoas aí fora vivem em função de si mesmas. Você não. Você vive em função do Senhor e das outras pessoas. As pessoas lá fora, primeiro são seus interesses, depois vem Deus, você não. Primeiro Deus, depois seus interesses. Primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas. Por causa disso, o seu estilo de vida é diferente e superior. Qual o propósito de você estar vivo? Qual o propósito da tua existência aqui na Terra? Tá dizendo Paulo. Olha, vocês estão aqui nessa Terra pra que no meio de uma geração corrompida e perversa, vocês possam brilhar como astros. Você não é vela apagada não, viu irmão? Você não é lamparina não. É brilhar como astros. Melhores brilhos. Os brilhos mais fantásticos. Os brilhos melhores. Você tá aqui pra ser destaque. Você tá aqui pra brilhar. Você tá aqui pra viver uma vida diferente e superior. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da NAIC, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Eu sou o melhor.